Olá pessoal, bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um bastante like aí, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito e me siga lá no Instagram. Bom galera, hoje eu separei aqui uma tag que eu vi no canal da Mari Cavilho, que é uma pessoa que eu acompanho também há bastante tempo, e a tag é minha gravidez. Aí eu anotei aqui no caderno, né, porque como eu gravo pelo telefone, não tem como ver as perguntinhas pelo telefone. Espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, só para dar uma descontraída aí. Bom, eu vou ficar olhando para baixo, porque as perguntas estão aqui, né, então eu preciso ler para eu poder estar respondendo. Bom, e a primeira perguntinha é, é ou foi a sua primeira gravidez? E não, essa está sendo a segunda gravidez. E para quem não assistiu, não acompanha o canal, tem... Desde que eu descobri a gravidez, eu gravei vários vídeos aí sobre a gravidez, Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, volta aí um pouquinho no canal e assista os outros vídeos. Como ficou sabendo que estava grávida? Bom, pelo atraso menstrual, mas... A mulher, assim, quando conhece o seu corpo, né, e tipo, tem relações e tudo mais... Eu, antes de um atraso, eu já meio que estava desconfiando igual do Castiel, né, Meio que a gente já sente que estava grávida, o teste só foi para confirmar mesmo. Como foi que contou para o seu parceiro? Bom, como teve o atraso, eu enrolei ainda dois dias para fazer o teste ainda, Porque eu já sabia, né, que estava grávida do mesmo jeito que era do Castiel, Então, a gente, igual eu falei, a gente sente. Aí eu falei para ele, né, tipo, que precisava comprar um teste, Porque estava atrasado e minha menstruação nunca é de atrasar. Sempre foi regulada. Então, a gente comprou o teste, aí, na gravidez do Castiel, eu fiz o teste sozinha, né. E aí, depois eu contei para ele. E dessa vez, eu fiz o teste junto com ele. Tem até vídeo aí no canal, caso você queira assistir, né, descobrindo a segunda gravidez. Eu fiz o teste junto com ele, então ele descobriu junto comigo. Mas a gente já sabia, né, o que tinha acontecido. Então, como foi que se sentiu quando descobriu que estava grávida? Bom, igual eu falei, tem vídeo aí no canal como a gente descobriu. E eu não sei, do mesmo jeito que do Castiel. Do Castiel, acho que eu senti mais medo, assim. Mas dessa vez, eu olhava para a cara do Arthur e ele olhava para mim e só sabia rir. Só sabia rir. E a coisa meio que foi planejada. Planejada, ele queria muito... A gente, né, queria muito ter outro para ter um companheirinho, ó. Uma companheirinha pro Castiel. Para ele não crescer sozinho e também, né, já ter os filhos logo. Criar logo, aproveitar que tá novo. E depois, só curtir, né. Quando você comprou a primeira roupinha do bebê? Bom, acho que foi bem no início. Provavelmente deve ter vídeo aí também mostrando quais foram as roupinhas que eu comprei. Eu não vou lembrar agora exatamente quando foi. Mas... Eu lembro que eu comprei, acho que, dois body. Uma blusinha. Acho que foi. Foi um body branco escrito, eu sou do Titi, uma coisa assim. Como que o seu corpo reagiu à gravidez? Bom, ele ainda tá reagindo, né. Porque eu tô... Somente agora que eu tô no final da gestação. Tem muita diferença, se eu sentir muita diferença da gravidez do Castiel. Eu quero até gravar um vídeo específico, né. Pra eu falar sobre isso. Mostrando... Como que eu posso falar? A diferença, assim, comparando uma gravidez com a outra. No meu caso, né. O que eu senti, o que eu passei, o que eu tô passando. Porque... Vou falar um exemplo aqui. Do Castiel, eu passei mal a gravidez em toda. Tive muito enjoo. Muita avança do santo dia. Do terceiro até o oitavo mês. Todo santo dia. Principalmente na hora do almoço. Eu ia almoçar e não conseguia almoçar. Era uma colherada de comida. E jogava pra fora. Então, assim, nele foi bem complicado. E já nessa, eu senti muito sono. Não tive, assim, enjoo. Enjoo, tive. Mas não esse negócio de ficar vomitando todo santo dia. No máximo da gravidez, todas umas quatro, cinco vezes aconteceu isso. Então, assim, essa é uma das diferenças que teve de uma gravidez pra outra. E não sei se tem a ver se é, tipo, um feminino ou outra menina. Eu não sei. Porque eu acho que tem essas coisas em mim. Eu acho que cada gravidez é uma gravidez. Cada gravidez... O corpo reage de uma forma. Então... Mas eu ainda quero fazer esse vídeo comparando, né? Uma gravidez com a outra pra ver as diferenças. Já que dessa, eu não gravei diário de gravidez. Porque... Pra eu falar a verdade, eu fiquei procrastinando muito. E essa gravidez pra mim passou assim, ó. Rapidão. Mais rápido que a do Castiel. E no Castiel eu fiz, né? Eu tô no diário de gravidez. Tudo bonitinho. Dessa vez eu queria ter feito, mas eu fiquei procrastinando. Deixando pra depois, pra depois. E agora a menina já tá quase nascendo. Então, pra mim ter de recordação, né? Eu quero fazer esse vídeo, tipo, comparando. Que aí eu vou meio que relembrar as coisas do início até agora. E pra deixar registrado, né? Você se acha bonita na gravidez? Ah, me acho normal. Nem bonita, nem feia. Tem dia, né? Que a gente se sente mais bonita. Tem dia que a gente se sente mais, assim, feia. Depende do dia. Você tem preferência no sexo? Bom, eu já sei, né? O que que é? É uma menina agora. Mas eu sempre falei pra quem perguntava pra mim. Antes de ter o Castiel. Antes de pensar em ser mãe. Eu sempre tive na cabeça que eu ia ser mãe de menino. E depois de menina. E é o que aconteceu, né? Fui mãe de menina. Agora de menina. Então, não sei se o instinto materno, assim, já, né? Acertou. E por último. Como você imagina ser o bebê? Bom, pela ultrassom, pelas coisas assim. Eu acho que ela vai ser a cara do Castiel. Tem o nariz em ponto de igual o do Castiel. Então, eu acho que ela vai ser muito parecida com ele. Igual ele mesmo. Ele nasceu com o cabelinho escuro e tudo mais. E hoje em dia é um polaco, né? Um loirinho lindo. E eu acho que ela vai ser do mesmo jeito. Vai ser a loirinha do cabelo cacheado. Porque do Castiel é meio indefinido, né? Tipo, aqui assim, é liso na frente. E atrás ele dá umas enroladas. Então, vamos ver se o dela vai ser do mesmo jeito. Se vai ser mais cacheado, né? Puxar mais pro meu cabelo. Vamos ver. E acho que é isso. Acho que ela vai ser branquinha também. Muito parecida com o Castiel. E, assim, pela... Não sei se é porque a segunda gravidez a gente se sente mais. Às vezes é na segunda gravidez que a gente se sente mais. Mas eu sinto que ela mexe muito. Muito, muito, muito. Ela é muito agitada. Nossa, eu tô tendo sorroso. Ela é o tempo todo mexendo. O tempo todo, o tempo todo. E nele, acho que foi mais calmo, assim. Mas ele é uma criança muito calma. Então, eu não sei se ela vai ser mais ativa. Ou se ela é mais agitada, assim, na barriga. Vamos ver, né? Então é isso, pessoal. Essa foi a tag. Só pra dar uma descontraída, como eu falei. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa bastante like aí. Se inscreve aqui embaixo no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!